Mas os policiais nunca encontram as vítimas. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. E hoje o episódio é muito, muito... Você vai ficar em dois minutos você ouvindo essa história. Você vai falar o que está acontecendo aqui. Então se prepara que essa história vai dar uma mexida com você, ok? Nesse momento eu já gostaria de agradecer a Rejane Evangelista. Que fez uma contribuição através do Valeu Demais. O mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. E eu super agradeço a gentileza, o carinho em contribuir. Em semear aqui no canal. Desejo que você possa ser retribuída de uma forma muito abundante na sua vida. Lembrando que se você quiser conferir outras atrações ou episódios dessa série. Que estamos aqui na segunda temporada. Você encontra tudo aqui em uma playlist muito organizada. Então são muitas histórias. Histórias baseadas em filmes, casos muito fortes. Aqui no primeiro comentário tem vários links. E a Escada também está lá em uma minissérie bombástica. Mas ali é bombástica mesmo. E você vai ficar muito, muito indignado com tudo que você vai ouvir. Gostar um report com biografias, outras histórias. Então você encontra tudo, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. Durante anos, a polícia recebeu milhares de ligações para o 9-1. Relatando brigas, homicídios, bombas e situações com reféns. No mesmo endereço. Mas os policiais nunca encontram as vítimas ou fazem prisões. Nova York 9-1 respondeu despachante de emergência. Você precisa de polícia, bombeiros ou médico? Eu preciso da polícia, Riverside Drive 312. E a pessoa falou até em voz baixa. A senhora do quarto 340, do terceiro andar, está se cortando. Ela é doente mental. Ela está sem roupa e é doente mental. E está se cortando com uma navalha. O despachante então fez perguntas de acompanhamento e garantiu ao homem. A ajuda está a caminho. Essa ligação, pouco depois da meia-noite de 16 de dezembro, foi a primeira de 5 naquele dia relatando emergências graves naquele mesmo endereço. Brigas, cortes com objetos cortantes, agressões íntimas, balas disparadas. Tudo na 312 Riverside Drive. Foi o local de milhares de ligações para o 9-1 há mais de dois anos. E sem dúvida, é o endereço mais perigoso de toda a cidade de Nova York, se formos por essa medida. De novo e de novo, os policiais correram para o quarteirão arborizado do Upper West Side, entre as ruas 103 e 104 Oeste. Os bombeiros e paramédicos encontravam os policiais lá. Mas todas as respostas terminavam da mesma forma. Os veículos de emergência viravam e partiram, com as sirenes desligadas. A polícia, com o tempo, parou de responder as ligações. Porque 312 Riverside Drive não existe. As ligações foram tratadas como emergência. Agora, elas eram um mistério. Quem as estava fazendo? Por quê? Foi uma tentativa coordenada de atrapalhar a polícia ou uma pegadinha épica de anos? Os detetives acabaram rastreando as ligações para um único celular, em um único prédio na West 43 Street, que já havia sido o Hotel Times Square. Mas, por anos, ofereceu moradia acessível e aconselhamento a homens e mulheres vulneráveis na cidade. A polícia encontrou o telefone no 14º andar e com ele e o homem por trás de cada ligação. E assim o mistério se tornou um quebra-cabeça que confundiu toda uma equipe de advogados, cuidadores e assistentes sociais. Seu caso notável é um exemplo extremo de uma dinâmica familiar. É o que acontece em toda Nova York quando o aparato de aplicação da lei da cidade é confrontado com pessoas cujo comportamento é errático ou delirante, mas que não parecem representar nenhum perigo real para os outros. Essa atenção parece imediata na cidade de Nova York, onde as pessoas que voltam aos seus escritórios depois de meses em casa se deparam com lembretes de algumas das formas mais visíveis pelas quais a doença mental se manifesta nas plataformas de metrô nas esquinas. Uma veia de comportamento fora das normas corre pelas ruas, difícil de resolver com algemas ou remédios. Um homem com telefone e celular criou confusão suficiente para ser levado repetidamente ao tribunal, mas não o suficiente para justificar uma cela de prisão. Ele sabe que é errado e pede desculpas ao juiz, mas não para. A ajuda sempre está a caminho, mas nunca chega até ele. Vicky Maltene foi para seu prédio de escritórios perto do tribunal criminal, na Center Street de Lover, Manhattan, em junho. E ela entrou no elevador, apertou o botão para o vigésimo andar. E ela era advogada do New York County, era um serviço de defesa, um trabalho agitado e desgastante que pode tornar os jovens idealistas cínicos e exaustos. Mas três anos depois, ela se sentia revigorada pelo trabalho. Ela tinha acabado de receber um novo cliente com um caso incomum. Antes que as portas do elevador se fechassem, um homem alto e mais velho, de 70 anos, e usando óculos grossos, disparou para dentro. Ele sorriu. E aí o papo começou por causa do clima, mas não era uma conversa fiada. Ele elogiou o vestido dela e eles conversaram um pouco. Quando o elevador chegou ao vigésimo andar, os dois saíram. Ela ouviu o homem se aproximar da recepção do seu escritório e percebeu que ele era o seu novo cliente. Ele não era o que ela esperava. Ele era caloroso, gentil e doce. E o seu nome era Walter Reed. O Walter havia chegado à cidade de Nova York no final dos anos 90, bem na casa dos 40 anos. E os problemas o seguiram. Ele foi preso e acusado de pequenos delitos no final dos anos 90. E em 2002 foi pego roubando uma câmera e um telefone do quarto de hotel de alguém em Midtown. Quando o dono da propriedade o confrontou, Walter deu um soco no rosto da pessoa. Ele foi condenado por roubo e enviado para a prisão, onde cumpriu quase seis anos. Após sua libertação, Walter pareceu ter vagado de abrigo em abrigo, seguido de prisões por invasão de propriedade, furto e posse de substâncias ilícitas. Ele havia começado a usar substâncias ilícitas em 2018 e foi preso por vender um saquinho de substância ilícita a um policial disfarçado por 60 dólares do lado de fora do seu prédio. Dessa vez, após declarar culpado, ele foi condenado num programa de prisão alternativa do tribunal, no qual os réus podem participar de reuniões regulares com conselheiros e cumprir outros requisitos para evitar a prisão. O Walter foi, em muitos aspectos, um candidato modelo para o programa. Um participante entusiástico, em reuniões, com conselheiros e médicos. E de outras maneiras, ele foi um fracasso abjeto. Ele consistentemente testou positivo para substâncias controladas. Mais problemático, em muitos aspectos, foi o seu novo hábito, que o agarrou tão fortemente quanto qualquer substância ilícita. Uma fixação diária, até mesmo de hora em hora. Como um hotel em Riverside Drive, que ele havia imaginado do nada. Nova York, 9-1. Você precisa da polícia, bombeiro ou médico? Preciso da polícia, senhora. 312, Riverside Drive. As pessoas acabaram de machucar uma idosa de 94 anos. Eles a espancaram e pegaram seu dinheiro. E ainda estão lá, mas podem se safar impunes. Há quanto tempo isso aconteceu? Perguntou o despachante. Isso está acontecendo agora, enquanto nos falamos. Ok, disse o despachante. E a sua voz aumentou com urgência, dizendo, vamos enviar alguma ajuda. Essa ligação chegou em 28 de fevereiro, às 5 e 24 da manhã. Foi uma das 24 ligações para o 9-1 naquele dia. Apenas sobre o Riverside Drive 312. E uma das impressionantes 501 ligações para o local naquele mês. Todas as ligações foram encerradas como denúncias falsas. É difícil identificar exatamente quando as chamadas para o 9-1 começaram. Mas em 2020 foram 1.937 ligações para aquele local. Em 2021 esse número saltou para 2.336. As chamadas trouxeram respostas do mundo real para a imponente torre Art Deco, conhecida como Master Building, localizada na 310 Riverside Drive, próximo a onde a 312 Riverside Drive estaria se existisse. O Master foi inaugurado com a LARGE em 1929. E ninguém menos que Albert Einstein escreveu os projetistas do prédio, parabenizando e lamentando por ter perdido a celebração. Ao longo dos anos o Master abrigou artistas, um museu, uma escola de arte e um teatro. Agora é um prédio de apartamentos reformado. E o cenário dos delírios do Walter. Eventualmente os bombeiros começaram a perguntar sobre o 312 Riverside Drive. E os policiais também. Porém, as chamadas para o 911 eram frequentemente anunciadas simultaneamente no popular aplicativo Citizen, que relata emergências próximas nos telefones dos usuários. Charles Gross, de 27 anos, que mora perto da esquina da West 103, disse ter ficado chocado com seu aplicativo e sua batida de relatórios de crimes na 312. Esfaqueamento, assalto, sofrimento. O que está acontecendo aqui? Estamos em perigo? Ele disse que corria até a janela para olhar para mais de perto. Falava, meu Deus, é tudo silencioso. Em janeiro de 2021, uma mulher falou na reunião comunitária mensal da polícia com os cidadãos e disse, por favor, o que está acontecendo na 312 Riverside? Estamos em perigo? A pergunta não era incomum. Naoki Yaguchi, o comandante da 24ª delegacia, disse, olha, toda reunião surge uma pergunta como essa. Todas as reuniões, na verdade. O que está acontecendo? Temos que nos preocupar? Temos que fugir? O Naoki contou que os novos oficiais tiveram reações semelhantes. Era um rito de passagem, já. Obviamente, havia uma sensação de empolgação quando algum recruta estava na polícia e ouviu uma ligação bombástica. E ele via aquela seriedade, uau, vamos ajudar. E então o oficial de treinamento dizia, relaxa, garoto. É apenas uma chamada falsa. Em uma reunião de 2021, como já havia feito várias vezes desde então, ele explicou às pessoas, gente, esse é apenas um indivíduo que está basicamente fazendo ligações falsas para o 911. Em 2022, no final de março, as ligações sobre o 312 Riverside estão a caminho de bater os recordes dos anos anteriores combinados. Na mente do Walter, 312 Riverside é assustadoramente real. Ele o vê como se estivesse do lado de fora, na West 103 Street. Há uma porta giratória para um saguão e do outro lado, em sua voz calma e urgente, chamada por chamada, espreita um elenco de predadores violentos. E ele descreve para os despachantes, há homens de moletons, estão de jeans, estão atacando uma senhora agora, um homem. Em uma ligação, ele deixou a equipe do 911 apavorada quando relatou que havia um homem fazendo uma bomba caseira. E ele disse, não sou profissional, mas mande alguém profissional, porque eu estou reconhecendo isso aqui. Em uma das ligações, ele disse, é a minha namorada. Eles não vão deixá-la sair do prédio. Ligação após ligação, o tumulto se instalava. Mas fora desse lugar vívido, cheio de pesadelos, a vida real do Walter é bem tranquila. E até mesmo simples. Ele é alto, é magro, ele parece um gigante em seu minúsculo apartamento na Times Square. E aparentemente capaz de tocar paredes opostas ao mesmo tempo. Ele cumprimentou um visitante com um caloroso aperto de mão e um sorriso. Oferecendo um assento em seu quarto arrumado. Sentado diante de um retrato do reverendo Martin Luther King Jr. E de um pôster do filme Jogos Vorazes, que estava pregado na parede. O Walter é um anfitrião, conversador, descontraído e amigável. Desde o começo da pandemia, Nova York é uma cidade que enfrenta o aumento de alguns tipos de crimes que chamavam a atenção para atos chocantes de violência perpetrados por pessoas com problemas mentais. Mas muito mais comum é um indivíduo cujo comportamento descarrilha sua própria vida. Mas é um pouco mais incômodo para qualquer outra pessoa. O Walter Reed, que nem sonha em empurrar alguém na frente de um trem ou abrir fogo em um vagão lotado do metrô. Mas cujos casos representam inúmeras horas em tribunal, sessões de aconselhamento, consultas médicas e outros serviços da cidade. O Walter falou de sua família, de seus advogados. E ele disse que considera seus advogados, inclusive, como de sangue no momento em que vive. E ele falou, eu os amo muito. Ele trabalhou na mercearia Green States nos últimos anos, varrendo, e espera voltar em algum momento. Ele gosta de trabalhar e era conhecido por chegar cedo. Mas com a idade, uma nova dor se insinuou em suas pernas e a caminhada é lenta. A 60 quarteirões de seu apartamento fica à esquina da West 103 Street, com a Riverside Drive e o Master Bowdoin. E não a pedra com o número 312, mas ele diz que vê. Dentro do seu prédio atual, os apartamentos são alugados pela organização Breaking Growth, que fornecem moradia permanente para ex-moradores de rua e doentes mentais, conselheiros e programas no local que atendem às suas necessidades. Do lado de fora desse prédio, de suas 652 unidades, um labirinto de programas semelhantes pontilha Manhattan e outros bairros, para formar coletivamente uma rede que sempre aparenta estar prestes a estourar. Dentro desse mundo, o nível de atenção dado ao homem do 14º andar tem sido consistente semanalmente durante todo o verão. A estranheza de suas ofensas e seu enorme impacto sobre os respondentes da cidade e seu charme sincero parecem atrair as pessoas para si, sem necessariamente uma ideia clara do que fazer com ele, mas com o desejo de entender. Em 16 de dezembro de 1971, com a Guerra do Vietnã puxando milhares de jovens de suas casas e bairros para as linhas de frente, um jovem de 20 anos, Daniel Brosman, chamado Walter Reed, chegou para se juntar a eles. Ele nasceu em Connecticut, em 1951, mas foi enviado para Nova Jersey como pré-escolar, depois que sua mãe, uma viúva, partiu inesperadamente desse mundo de overdose. Ele morava com parentes, seu irmão, Lauricen, morava perto com outra família. Contra essas probabilidades difíceis, Walter viveu bem. Ele era um garoto engraçado, um personagem, ele terminou o ensino médio, se matriculou na Rutgers University, ele arrumava o cabelo e cantava em qualquer banda RBD que o aceitasse. E ele tinha uma namorada chamada Gardena. Depois veio o exército. Não está claro se ele foi convocado ou se alistou, mas ele apareceu e não durou muito. Ele teve que sair algumas semanas depois, em 29 de janeiro de 1972, com uma dispensa honrosa. Ele não lutou no Vietnã, nem perdeu a vida lá. Ele pareceu aproveitar esse grande alívio com um novo abraço à vida. Ele e a Gardena se tornaram pais meses após sua alta. E eles chamaram sua filha de Laquinha e se casaram um mês depois. Ele trabalhou em um emprego estável em uma fábrica que fazia caixas de papelão ondulado. Mas essa felicidade aparente durou apenas alguns anos. O casal se separou. Eles eram jovens e não sabiam fazer funcionar. Então, em 1994, a Gardena faleceu de câncer, com apenas 38 anos. A filha deles, com então 20 e poucos anos, sabia cuidar de si mesmo. E aí o Walter estava sozinho. E decidiu se mudar para Massachusetts e morou com a família por um tempo. Então, no fim dos anos 90, chegou a Nova York. Sam Sloan, advogado do escritório de defesa de Nova York, estava monitorando as acusações no tribunal um dia, em 2019. Quando um homem alto e mais velho se aproximou e disse que seu advogado o havia direcionado ali, para um novo MetroCard. Aí o Walter desceu, começou a falar com ele. E o Walter olha e fala, hum, por que esse cara está aqui? E, de repente, ele conhece o caso. Já que o Sam acabou se tornando advogado do Walter. Quando ele saiu de licença parental, nesse verão, ele acabou entregando seus arquivos para a Vick. Foi mencionada no começo. E o Sam disse, olha, provavelmente esse é o caso mais estressante para se transferir para outra pessoa. É o tipo de cara que exige muita paciência e curiosidade. Eu lembro-me de ter dito a ela, olha, esse caso pode quebrar você, como literalmente quase quebrou a mim. Ao mesmo tempo, é por isso que você gosta de fazer esse trabalho. Ambos se uniram a uma assistente social forense, Taylor Garzone, que, como os advogados, conversou longamente com o Walter. Ele procurou entender suas compulsões e seu apego a um prédio sinistro que ninguém mais podia ver. E o advogado disse, eu tenho certeza que há algo naquele local que o lembra de um trauma anterior. Ele acredita genuinamente que alguém está em perigo, que alguém está sendo ferido ali. O Sam disse que o Walter costuma ligar para ele no meio da noite. E ele não atende as ligações. O Walter, então, deixa longas mensagens de correio de voz. Ele disse, ele não está dormindo, ele está sozinho e não consegue fazer sua mente parar de correr. Então, existe algum tipo de catarse ou sensação reconfortante que ele sente quando liga. Há uma necessidade de explicar toda a situação repetidamente. Ele vai me ligar no dia seguinte e aí ele já está mais calmo depois disso. A polícia parecia ignorar amplamente o Walter e os relatórios falsos. O fato dele sempre usar o mesmo endereço tornava as ligações fáceis de descartar, como e-mails de spam. Mas, então, no final de 2021 ou início de 2022, o Walter não compareceu a uma audiência no tribunal no caso da sua substância ilícita de 60 dólares que ele vendeu para o policial disfarçado. E um mandado foi emitido para sua prisão. Ele foi pego em 4 de abril e enviado para Rippers Island. Posteriormente, para um hospital de veteranos no Brooklyn e para uma supervisão médica. Quando ele foi preso, as ligações pararam, já que ele não tinha acesso a um telefone. E ele foi mandado para casa no final de maio, mas seus problemas seguiram, ou seja, usar a substância ilícita e ligar para o 911. Embora, dessa vez, com uma relativa moderação. Não está claro se há alguma ligação entre os dois, mas é provável que o uso de substância promova a ação de acordo com os impulsos e as ilusões assombrosas que ele tem sobre o 312 Riverside. Porém, durante a sua sobriedade, ele atingiu o ápice nas ligações. E não existe uma pílula que o faça parar de ligar para o 911. Ele foi medicado para estabilizar suas ansiedades nos últimos meses com sinais de sucesso. E o seu caminho mais seguro para ser liberado do sistema judicial era mostrar a abstinência contínua das ligações do 911. Em audiências no tribunal, os juízes o lembraram da importância do autocontrole e ele prometeu cumprir. Mais ou menos uma semana depois de ter sido mandado para casa, em 6 de junho, pouco depois da meia-noite, um despachante atendeu uma ligação sobre um assalto em andamento em um hotel na 312 Riverside Drive. Então, um dia nesse verão, Walter acidentalmente quebrou seu telefone. Embora isso tenha trazido um alívio para o sistema 911, trouxe novas dificuldades ao Walter. Seus advogados tiveram muito mais problemas em contatá-lo. Ele faltou às consultas com os conselheiros determinados pelo tribunal, talvez porque não estivesse ciente delas ou não pudesse telefonar para reagendar. Em agosto, ele perdeu um compromisso no Harlem, onde receberia o novo telefone. Em uma audiência em agosto, a juíza Root, que supervisiona o caso do Walter há anos, expressou seu descontentamento e pediu que ele comprasse o novo telefone. Ninguém quer isso, mas se você continuar assim, se você não for, teremos que mandá-lo para a prisão. Eu vou emitir um mandado de prisão. Eu vou te prender. Eu não quero fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Walter abaixou a cabeça, a advogada estendeu as mãos e gentilmente esfregou suas costas. Em uma ironia que beirava o absurdo, o homem cuja vida mudou em grande parte por causa do uso indevido de seu telefone celular, estava sendo repreendido e até mesmo ameaçado de prisão por questões decorrentes de não ter mais um telefone celular. Nova York, 9-1-1, você precisa da polícia, bombeiros ou médico. Essa foi uma ligação para o 9-1-1, mas dessa vez sobre uma célula terrorista imaginária, operando no 312 Riverside. Uma das 283 ligações que ele fez em junho de 2021. Mas naquela ligação havia algo diferente. Um lampejo, talvez de verdade. Por favor, mande a polícia para o 312 Riverside Drive. Estou lá embaixo no porão, sou segurança. Estou observando as pessoas no quarto 340. Tem gente lá com uma bomba. Sou segurança, sou segurança, estou vendo a bomba. Rapidamente as autoridades descartaram a alegação. E os eventos continuam assim até os dias de hoje. Bom pessoal, eu acho esse caso muito interessante porque ele envolve um desequilíbrio psicológico muito marcante. Eu fico assim curioso, eu não entendo bem como funciona a lei de Nova York, não sou jurista, lógico. Eu queria saber se eu pensava, eu tinha comigo, que ligações falsas para o 9-1-1 poderiam desencadear uma prisão. Até porque simplesmente uma ligação falsa, ela pode estar contendo uma ligação verdadeira. E às vezes alguém deixa de receber ajuda, ou acaba que a ligação é atendida tarde demais, ou nem dá tempo da pessoa atender, porque tem alguém ali que está enrolando com bobagens. Então pessoalmente eu fico muito chocado, que nem um juiz se atentou na gravidade e nos efeitos colaterais dessas chamadas, do desvio de recursos e dessa questão de quem está ligando e fica na fila, porque o Walter está na frente. Então isso deveria exigir uma medida que nesse caso deveria ser o que? Internar o Walter em uma clínica psiquiátrica, pois lá ele poderia fazer um tratamento adequado, receber uma terapia e entender a causa do que está acontecendo com ele, ou até mesmo desvencilhar-no dessa compulsão, desse vício psicológico. É muito absurdo que simplesmente eles estão deixando esse senhor ligar a rodo, todos os dias, dezenas de ligações, e simplesmente ninguém foi lá e falou Juíza, ô Juiz, sei lá, por favor, e as outras pessoas? Será que se for a fundo, alguém que realmente teve um efeito muito danoso, se prejudicou porque não conseguiu falar com o 9-1, porque o Walter estava usando o recurso no momento, será que isso não é importante para fazer uma consideração de que ele tem que ser proibido de emitir essas chamadas desse jeito? Obviamente esse não é um homem que deve ser colocado na cadeia, ele é alguém que precisa de uma ajuda, e eu não entendo se em vários casos horríveis, os juízes ordenam que o indivíduo seja transferido para um hospital psiquiátrico, por que não fazem o mesmo aqui? E o fato dele não ter no telefone e as ligações param, e isso ser algo que pode realmente jogá-lo na cadeia, é muito, muito desconcertante. Eu não consigo entender nem compreender como cada magistrado que pegou um caso como esse não ordenou uma internação. Ou é falta de bom senso ou de interesse em ajudar realmente. E só não estou mais indignado porque esses são juízes de Nova Iorque, então de lá a gente pode esperar tudo. Bom, agora partindo para a minha compreensão final, você pode encontrar uma situação bem complexa aqui, mas não difícil de se enxergar de forma amplificada. Ele era um menino que se tornou órfão e o lar que ele conhecia se foi. Então, em um futuro, ele cresce, ele consegue emprego, ele fica feliz, ele encontra a casa própria, ele a preenche com uma esposa, uma filha, com o trabalho, e de repente ele perde tudo isso. A esposa se vai, a filha cresce, de um jeito ou de outro tudo virou pó. E junto com esse pó está o senso de lugar e o propósito de um homem. Quando ele diz ali nessa chamada Sou segurança, realmente faz sentido. Ao criar um lugar chamado 312 Riverside Drive, um viciado em recuperação de 70 anos com problemas nas pernas, construiu um mundo que o aterroriza de noite. E, no entanto, o lugar invisível que tanto lhe tirou, deu algo também. Em 312 Riverside, o Walter faz parte de uma comunidade de homens e mulheres que precisam desesperadamente dele. Ali ele é vital, ele é importante, ele é a ajuda que está sempre a caminho. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, dá o seu like, pois é. Espero que vocês tenham gostado dessa história, é uma história mais diferente, assim. Mas, pessoal, se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Se você quiser, ele vai autografado, com marcadores, posters exclusivos. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo Anipcio Canalista. Tem um canal no Telegram, onde a gente tem áudios, votações, tem muita coisa bacana e exclusiva que acontece por lá. E, é claro, tem um canal de cortes, onde as análises também são recortadas, são exibidas. Então você acha lá só as análises, o material mais direto por lá, tá bom? A gente se vê no próximo caso. E não esqueça que aqui, você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Amber Heard. Quem é a ex-mulher de Johnny Depp? Há muitas coisas que precisam ser contextualizadas. A ex-melhor amiga, os ex-namorados, problemas na indústria, e um passado conturbado, que saiu do oculto no tribunal. Como Amber Heard saiu de uma trajetória ascendente, refleta de capas de revistas, ensaios fotográficos, para naufragar o maior escândalo de celebridades nos últimos anos. É o que você vai ver hoje, com revelações explosivas, detalhes extremos, de uma carreira refleta de problemas, que lutas vieram à tona, até agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri